Música Ixi, maré, bom, nós, ó, puxamos mais um aqui, hein Marcelo Lima, olha só, quer dizer que você conhece a Tô na Mídia Bem-vindo ao canal Tô na Mídia, assista agora mais um vídeo exclusivo Vocês são um estouro, o Brasil inteiro conhece Aí eu tô passando aqui a pouco, beijo no ônibus, Tô na Mídia Beijo na capa do material, Tô na Mídia Beijo no multidó, Tô na Mídia Chega aqui a galera, Tô na Mídia tá aqui Tô na Mídia, que bom falar contigo, cara E aí, quer dizer que você vai participar desse DVD aí também Música 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 Eu fui convidado, acho que foi uma bênção pra mim, né O time aqui tá um time maravilhoso, eu fui convidado Falei, cara, vou na hora, na hora, na hora E acredito muito no trabalho dele A estrutura tá bonita, o time tá bacana Galera tá aqui reunida, o repertório tá bom A música, a gente vai gravar uma música muito boa Era isso que eu ia perguntar Agora pode falar que a edição vai depois do DVD Qual que é a música? E é regravação ou é uma das autorais dele? Que ele falou que tem várias aí Cara, é uma regravação, mas é uma regravação que tem muito sentimento Já é uma música testada, né? Só que não é na celeste Que é, a gente vai gravar A gente vai gravar, eu deixaria tudo Uma versão que o Leonardo gravou Que é uma música arrepiante Entendeu? Uma música que passa emoção E eu acredito que tem um público pra essa música Que é a música que já foi um grande estouro E vai continuar sendo Com o Franklin, comigo Esse estilo que o Frank tá fazendo aí Que é esse DVD Seresta de Batu Tu já fez muito isso? Cara, eu... Rapaz É 30 anos Porque quando eu falo assim Os homens lá são sabe sertanejo Na verdade eu vim do bailão Eu sou tecladista, né? Samponeiro Eu vim do teclado Eu sei o que é pra você pegar um teclado E moer a noite inteira O que vier Eu sei muito bem o que é isso aí Eu vou teclado Deixa eu falar uma coisa pra você Quem decide é o povão Deus abençoa Quem decide é o povão Quando o povão quer, irmão Ninguém segura Não adianta você virar Ah, isso não é sucesso Ah, esse cara Esse aqui é ruim Acho que não existe em sala Existe em sala E a música aposta sempre Ninguém sabe o que vai acontecer com a música Tantas... Nós temos tantas histórias de cantores Que apostam numa música E não é ela que vira É outra que às vezes não tem nada Ó, música não é você cantar em tom alto Música não é você ter uma voz Falar Eu sinto uma voz muito bonita Música é uma série de coisas Primeiro você tem que ser muito abençoado Porque Deus conhece o seu coração Não adianta você queira ir Pá, pá, pá Você tem o que você merece Você concorda? Você tem o que você merece Então o seu sucesso vem É porque você mereceu E Deus sabe o seu coração Não adianta enrolar Não adianta falar Que não Não funciona assim E... Música é sentimento Música é sentimento Claro que tem a música de alegria Tem a música pra você pular Pra você dançar Mas o sentimento fala mais alto Você concorda comigo? Isso aí Sentimento fala mais Música é sentimento Agora eu vou falar só de você O que é que vem aí O que é que a pessoa entra lá Vai ver de novidade do Marcelo Lima Galera pode entrar lá no meu Instagram Que é Marcelo Lima ou Velhinho Chega lá vai ver minha agenda Vai ver minhas músicas Toda minha discografia Todo meu trabalho É um trabalho maravilhoso É... Eu já tinha parado com música, irmão Assim, de cantar Eu já tinha saído do palco Porque... Você tá... Você... Tá na mídia Você sabe Ó... Nunca precisa de você Tá nas paradas Pra você poder fazer trabalho E ganhar um dinheirinho, não Se você for um cara Que tiver um bom relacionamento Fazer um network bacana Você ter uma roda boa De parceiros Você trabalha legal Não falta trabalho pra você Você ganha tua grana Fama é outra coisa Fama é aquele negócio Que chega todo mundo Que tá em cima e te sufoca O negócio é você conseguir O teu sucesso Você concorda? Você tem que conseguir teu sucesso O que que é teu sucesso? É a gente vir aqui Gravar esse DVD E dar tudo certo Bom sucesso Eu considero assim Entendeu? Então de você Eu me considero Que eu sou um cara De muito sucesso Porque graças a Deus 99% que eu faço Dá certo Tem as coisinhas Que não dá também Que a galera não sabe A gente não fala, né? Só que tem um detalhe É bom ter segredo E tudo que você vai fazer, né? Porque se der certo Beleza Se não der certo Ninguém sabe que deu errado Mas algumas coisinhas Dão errado Você sabe que dá, né? Obrigado por nos receber Sucesso Os seus trabalhos Conte sempre conosco Fez um evento teu Chama a gente, então Eu vim pra São Paulo Pela primeira vez Vou fazer uma torneia De quatro shows aqui Essa semana em São Paulo Não é casado com esse TVD do Frank aqui Tô chegando em São Paulo, tá? Inclusive na rádio imprensa Na cultura Vocês podem ir lá Que vocês vão ouvir O Marcelo Lima Salve galera Reginaldo Sama Eu tô na mídia E você? Quer sua música Em todas as plataformas digitais E ainda sem pagar nada Por isso? Acesse o nosso portal E vem pro Tona Mídia Porque o seu sucesso Começa aqui, ó Tona Mídia Inscreva-se no canal E ative as notificações Curta as nossas redes sociais Tona Mídia No Instagram No Facebook E no Twitter Acesse Tona Mídia Tona Mídia Tona Mídia Tona Mídia